Eu estou preocupado que o senhor está com cara de quem está sem pressa nenhuma. E isso pode fazer com que o senhor se alongue na sua resposta. E eu não estou interessado em alongamentos de resposta. Me fale de Sherlock Holmes. É um investigadorzinho de minha tigela. É um investigadorzinho de minha tigela comparado ao maior gênio de detetives que se conhece neste país. E ele aqui, Raimundo Donato. Eu, como menino, andava medindo nisso. Eu segui minhas pistazinhas. O que é isso? O que é isso, professor Raimundinho? Não fosse eu testemunha. Eu estava em Baranguato. Um crime dantesco. Um crime violento. Apareceu um homem morto dentro de um quarto, atente para o detalhe. Morto dentro de um quarto, fechado por dentro. E a arma que foi usada no crime, que foi uma estatueta, que estraçalhou o crânio da vítima, estava ao lado dele. Olha aí. A polícia enlouqueceu. Todos loucos. Não sabiam como aquele homem estava por dentro do quarto, trancado, morto com uma estatueta do lado, com o crânio acreditado. Aí, surge um cearensezinho. Modesto, pequenininho, mas que estava se iniciando justamente da criminologia. Aí, Raimundo Donato foi e olhou. Só numa olhada. Ele disse, já sei o que é isso. Diz, está aí. Esse homem não morreu aqui dentro. Ele foi agredido lá fora do quarto. Deram-lhe uma cacetada na cabeça com essa estatueta. Ele avançou em cima do agressor. Tomou a estatueta. arrebentou com o agressor, voltou para dentro do quarto, para fugir, se trancou. E trancado dentro do quarto, ele teve uma condução cerebral envolvida. Vai assim. Vai assim, não tem ninguém. Vai repetir isso. Vai, vai assim. Mas essa convulsão cerebral foi... Essa foi de lascar o saco no meio. Eu não posso revelar como cheguei a tão brilhante conclusão para não prejudicar as pistas. Nota qual é? Ah, vou lhe dar uma nota. Uma nota de viagem. Uma nota... Eu sei. Olha. O senhor sabe... Que nós temos aula toda segunda e toda terça. Não é novidade, só sabe. Aí o senhor pega e na segunda e na terça, arruma serviço fora. Aí chega, vai lixando, 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 lixando. Obrigado, senhor. Amado mestre, eu tenho que levantar uma pergunta para esclarecer a Seleuma. Sim. Como foi que o senhor chegou à brilhante conclusão para esclarecer esse crime? E o esclarezinho? Vamos ver onde eu cheguei? Sim. Eu não sei que na página 7 tinha uma coisa, ele botou outra na 8.